Direto ao ponto. Dr. Rocha, o que substituir no lugar do café? Tem pessoas que não gostam de café. Tem gente que sente dor no estômago com o café, tem gente que sente muita irritabilidade, fica muito agitado, é muito sensível ao princípio ativo, estimulante do café, que é a cafeína. E eu recebo muito essa pergunta. Eu vou responder diretamente para você. Antes de responder, eu quero que você subscreva aqui no meu canal do YouTube, marque um amigo, uma amiga que quer ter saúde, que quer controlar diabetes ou que quer emagrecer, tá bom? E vamos espalhar saúde juntos. Existem algumas bebidas que você pode usar no lugar do café, principalmente você que quer emagrecer ou que quer controlar diabetes. Ou que quer ter boa saúde, não importa. Mas especificamente para diabéticos e para quem quer emagrecer, se você não gosta de café, cuidado com o leite, porque o leite tem lactose, que tem açúcar, independente do tipo de leite, em pó desnatado, eu falo muito sobre isso. Fuja do leite, qualquer tipo. A não ser que seja um leite que não seja de vaca, como o leite de coco. Aí tudo bem. Chás. Chás são as melhores opções para substituir café, como bebida, tá bom? Você pode usar aí pela manhã qualquer tipo de chá. Pela manhã eu indico um chá mais estimulante. Chá verde, por exemplo. Você pode estar tomando pela manhã, sem problema. Você pode fazer também um suquinho de limão pela manhã, tranquilo. O limão tem benefícios para o corpo. Ou a própria água também, ao longo do dia, tomando. Tem pessoas que gostam de levar um chazinho verde numa garrafinha e ir tomando ao longo do dia. Isso é legal também. E outras preferem água pura mesmo. Outras podem usar um tipo de chá aí gelado, chá mate, tranquilo. Só não adoce com açúcar, tá bom? Os chás são muito bons. Chás mais estimulantes, como o verde, chá preto, chá mate. Agora, à noite, procure um chá que seja mais calmante, natural. Camomila, né? Flor do maracujá e tantos outros chás. Então, fica aí a sugestão, a dica sobre chás. Só não adoce com açúcar, por favor, se você quer emagrecer. Principalmente se você é diabético. E, por último, eu quero te perguntar. Qual tipo de chá que você mais gosta? Coloca aqui abaixo nos comentários, que eu quero muito saber. Vamos espalhar saúde juntos. Um forte abraço para você. E até o próximo Direto ao Ponto. Legenda Adriana Zanotto